Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Cerca de 660 trabalhadores foram resgatados pelos grupos móveis de combate ao trabalho escravo em 2016, segundo dados do Ministério do Trabalho. Uma queda de mais de 30% em relação a 2015, quando mil trabalhadores foram resgatados. Para o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a melhor forma de combater o trabalho análogo à escravidão é especificar o crime em lei. O trabalho escravo contemporâneo, que pode ser tanto o trabalho escravo numa fazenda lá no norte do país, quanto o trabalho escravo, em que várias vezes há prisões e flagrantes, o trabalho escravo em locais de tecelagem, no Bom Retiro, em São Paulo. Características físicas, de trabalho, diversas, mas que reúnem aquele conteúdo mínimo para caracterizar o trabalho escravo. Então é um desafio, é um desafio importante nós conseguirmos não só cada vez mais especificar, como foi alterado o Código Penal e o conceito de trabalho escravo, mas nós conseguirmos aplicar preventivamente e, quando necessário, repressivamente. E o ministro Alexandre de Moraes, que a gente acabou de ouvir aí, se reúne na próxima semana com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para discutir a publicação da chamada Lista Negra, que é a lista de empresas condenadas por trabalho parecido à escravidão. Essa lista não é publicada desde 2014. E um convênio do governo brasileiro com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai injetar um bilhão e meio de dólares para o financiamento de pesquisas científicas no país. Vamos então ao vivo conversar com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio Planalto, e tem mais informações para a gente. Oi, Gabi. Oi, Leandro. Bom dia. Esse convênio foi assinado ontem, durante reunião na sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, aqui em Brasília. Essa reunião teve a participação do presidente Michel Temer. O valor será distribuído ao longo de cinco anos à FINEP, agência vinculada ao Ministério das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Do total de um bilhão e meio de dólares, 310 milhões serão executados ainda em 2017. Durante a reunião, o presidente Michel Temer falou também sobre a necessidade da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que é fundamental, nós temos que debatê-la muito, o palco próprio para debatê-la é precisamente o Congresso Nacional. Nós já ganhamos admissibilidade dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça e agora, no mês de fevereiro, se forma comissão para o amplo debate da quase revolução previdenciária indispensável para o país. Eu tenho exemplos de países, os senhores conhecem tanto melhor que eu, de países que foram obrigados a fazê-la, ainda recentemente em Portugal, o senhor presidente me dizia que lá, a idade mínima, 66 anos, tiveram que cortar o 10 terceiro salário, lá havia 10 terceiros salários de funcionários e pensionistas. Enfim, fizeram uma série de restrições. Nós queremos preparar o futuro com esta reforma, que, volto a dizer, poderá ser até aperfeiçoada no Congresso Nacional, mas é um debate indispensável para o país. O presidente destacou ainda a aprovação de reformas como a emenda à Constituição, que limita os gastos públicos, medida que, segundo ele, trouxe impactos importantes para o Brasil. O fato da chamada responsabilidade fiscal, que nos permitiu, por força do diálogo, uma conexão muito grande com o Congresso Nacional, permitiu, por exemplo, que nós estabelecêssemos um teto para os gastos públicos, porque é preciso dar muita seriedade ao fator orçamentário no país. E foi exatamente isto que permitiu, convenhamos, que, num período de seis, sete meses, menos de seis, sete meses, nós viéssemos de uma previsão inflacionária de 10,70 para 6,29, ou seja, abaixo do teto da meta, o que, na verdade, dá, digamos assim, credibilidade, ou pode dar credibilidade àqueles que querem investir no país. E, de igual maneira, a questão dos juros, que estavam ali paralisados num patamar muito significativo, muito alto, e que logo veio, num primeiro momento, 0,50, agora 0,75, e, sem querer, naturalmente, dá palpite na área financeira, mas o fato é que, ao longo do tempo, é muito provável que este percentual se repita em várias reuniões do Copom, permitindo que, em breve tempo, nós cheguemos a menos de 10%. E depois de visitar o Rio de Janeiro para acompanhar os preparativos para o Carnaval, o ministro do Turismo, Marques Beltrão, esteve nesta terça-feira em São Paulo. Lá ele foi até a fábrica do Samba, que conta com investimentos do governo federal e também ao Sombódromo. Muita gente não sabe, ou, quando descobre, acha estranho. Mas São Paulo é a principal porta de entrada de turistas no Brasil. A capital paulista não tem praia, mas tem negócios. Não tem riquezas naturais, mas tem noites agitadas, gastronomia variada e riqueza cultural. Para ajudar a atrair ainda mais visitantes, o governo federal investe aqui. Em visita à cidade, o ministro do Turismo, Marques Beltrão, conheceu três locais que movimentam negócios desse setor na maior metrópole do país. São Paulo é o cartão postal do nosso país, é a porta de entrada do nosso país. São Paulo fomenta grande parte do turismo brasileiro. Então o Ministério do Turismo estará sempre de braços abertos para a cidade de São Paulo. A primeira parada do ministro Marques Beltrão aqui em São Paulo foi no complexo do Aembi, onde, acompanhado pelo prefeito João Dória Júnior, ele conheceu o Sambódromo e o pavilhão de exposições. Depois, os dois seguiram aqui para a fábrica do Samba, um conjunto de galpões e salas projetado para abrigar toda a estrutura de produção das escolas de samba do Carnaval de São Paulo. Marques Beltrão vistoriou as obras de um dos galpões ainda em construção. O Ministério do Turismo já repassou 33 milhões de um total de 40 milhões de reais contratados para o projeto da fábrica do samba. O espaço, com 77 mil metros quadrados, vai ter um museu dedicado ao samba e 14 galpões. Sete já estão prontos. A finalização só será possível, segundo o prefeito João Dória Júnior, com a ajuda do governo federal. Isso é mais uma boa parceria. Aliás, o que nós mais temos feito nessas últimas semanas é parceria. Parceria com o governo federal, com o governo estadual, somando forças com o governo municipal. O Ministério do Turismo também investe em outros pontos da capital paulista. O autódromo de Interlagos, por exemplo, já recebeu 80 milhões de reais de um total de 160 milhões em investimentos. Na reestruturação do complexo do AIMB, importante para o turismo de negócios, já foram aplicados 4 milhões e meio, de um total de 60 milhões de reais. Nós temos hoje, a cada 10 turistas que viajam pelo mundo, cerca de 3 são a negócios. A cidade de São Paulo tem um potencial muito grande para atrair feiras e atrair investimentos de negócios. E o complexo AIMB é perfeito para que o Brasil possa crescer nessa área. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.